Olá pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física e eu quero convidar vocês, vem comigo aqui pra gente conhecer um pouquinho mais sobre os tablets. Então a gente vai falar um pouquinho desse dispositivo móvel de multimídia e vamos falar um pouquinho também sobre o uso desses dispositivos eletrônicos na nossa sala de aula. Vem comigo! Jogos eletrônicos, tablets, nosso objetivo conhecer um pouquinho o conceito e a evolução desses dispositivos, identificar algumas características, qual a diferença deles para o smartphone, quais são os sistemas operacionais e o uso, como eu falei, em sala de aula. O tablet é um tipo de computador portátil de tamanho pequeno, fina espessura e com tela sensível ao toque ou touchscreen. Normalmente não tem recursos para ligações ou envios de SMS. Então aqui nós temos as duas características principais que diferenciam o tablet do smartphone. A primeira é o tamanho, tá? Os tablets normalmente eles têm de 7 a 10 polegadas, isso a gente está falando na medida da diagonal da tela, tá? Então a partir de 7 polegadas até 10 polegadas é onde a gente vai encontrar a maioria dos tablets. Já os smartphones, eles estão aí, os maiores smartphones, eles têm 6.8 polegadas. A diferença é pequena, mas existe já, ainda existe uma diferença no tamanho desses dois dispositivos. E a outra diferença crucial dos dois é que os smartphones, eles ainda têm a função de ligação telefônica e de envio de SMS. Essa função vem lá dos antigos telefones celulares, tá? Então essas funções permaneceram nos smartphones, mas já nos tablets nós não encontramos essa função. Ou seja, os tablets são dispositivos que precisam sim da internet para funcionar. O seu smartphone, mesmo que você não esteja conectado à internet, você ainda consegue fazer ligação e mandar uma mensagem por SMS, tá? Então esse recurso não aparece nos tablets. O tablet então é um dispositivo prático com uso semelhante ao do computador. Na verdade é como se ele fosse um computador portátil, tá? O uso dele é muito semelhante ao nosso computador convencional, aquele que a gente tem na mesa de casa ou mesmo o notebook, que também é um computador profissional, tá? É convencional. No entanto, o tablet ele é mais destinado para fins de entretenimento e para uso profissional, tá? Por exemplo, se você vai numa loja, né? Muitas vezes o vendedor daquela loja ele vai te atender com um tablet, né? Ou mesmo num restaurante, né? O garçom vem e pode tirar o seu pedido, aquilo que você pediu no tablet que ele usa, né? O tablet está sendo muito comum esse tipo de uso também, tá? Em casa, nas nossas casas, o uso residencial é mais focado no consumo de mídia, mídia, seja ele na forma de vídeo, de texto, de áudio ou de jogos. Aqui eu queria falar um pouquinho nesse consumo da mídia em texto. Não sei se vocês sabem, mas existe um dispositivo, não dispositivo, um arquivo chamado e-book. O que que é o e-book? É um livro, né? Um livro em... um arquivo de um livro, certo? Um livro numa mídia digital. Então, através do tablet, você pode baixar esse arquivo, você pode comprar o livro, assim como a gente comprava o livro de papel, você pode comprar o livro nesse formato digital. Você vai baixar esse livro ou mesmo guardar esse livro na nuvem, né? Um drive na nuvem e o seu tablet vai conseguir abrir esse... esse arquivo e você vai ler esse livro no seu tablet, na tela do seu tablet. Alguns tablets, até quando você toca na tela pra trocar a página, ele faz aquele... aquela ilusão de estar mexendo, inclusive faz o ruído de uma folha de livro virando, né? Pra te dar ainda mais a impressão que você está lendo um livro. Então, eu só tô citando aqui esse consumo de mídia impressa através do tablet, né? De texto, só pra mostrar como o livro também está se transformando, né? Aquele livro de papel que a gente conhece, ele já virou um e-book. Então, o tablet é uma boa opção, até por conta do tamanho da letra que você tem na tela, uma boa opção de você continuar lendo, né? Não precisamos abandonar os livros porque nós temos tablet, né? Existe o e-book para que a gente possa continuar a ler, ok? Os sistemas operacionais. Os tablets, os sistemas operacionais são muito parecidos com os sistemas operacionais dos smartphones. Então, o sistema operacional nos tablets possui a mesma função nos computadores. Todos os aplicativos irão rodar e interagir com você. os mais expressivos e mais utilizados são dois, o Android e o iOS. Mas também, alguns poucos tablets estão utilizando a versão do Windows Phone. Mas, atualmente, pessoal, são bem poucos os tablets que você vai encontrar com esse sistema operacional. Na sua maioria, Android ou iOS. Então, não é o mesmo sistema operacional do seu smartphone. É um sistema operacional adaptado para o dispositivo do tablet, tá bom? Mas, todos os aplicativos você vai conseguir abrir ali no seu tablet através do sistema operacional. Então, o tablet, como ele é um computador pequeno, né? Um computador móvel, ele também vai ter o sistema operacional, ele também vai ter um processador ali, ele também vai ter memória RAM, ele também vai ter uma memória para você armazenar, tá? Então, sempre que você vai comprar um tablet, vale a pena você olhar esses itens do seu tablet, né? Isso vai garantir a qualidade do equipamento que você está comprando. Primeira atividade nossa, então. O uso do tablet é mais focado no consumo de mídia, seja ela em forma de vídeo, de texto, de áudio ou de jogos. Você acha possível o uso do tablet em sala de aula? Debata um pouquinho aí com seus colegas de classe, com a ajuda do seu professor, sobre esse tema. É possível utilizar o tablet em sala de aula? A gente volta logo para continuar a nossa conversa. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Então, olha só, pessoal. Os tablets, junto com os smartphones, foram responsáveis por uma grande popularização do uso dos computadores. Por quê? Porque os computadores saíram da mesa primeiro, vieram para a mão das pessoas e, queira ou não queira, esses dispositivos, eles têm um custo um pouco menor do que um computador convencional, tá? Um computador de mesa ou notebook. Então, olha só, 82% dos jovens e adolescentes estão acessando a internet através desses dispositivos móveis, o smartphone ou o tablet. Com certeza, dentro da sua sala de aula, muitos estudantes, muitos colegas seus, já levam o smartphone para a sala de aula. Estão sempre com o smartphone na mão, alguns também usam o tablet. Então, isso mostra como esses dispositivos ficaram muito populares. Sendo assim, quando que nós devemos usar esses dispositivos na escola? Será que existe uma possibilidade de uso desses dispositivos na escola para ajudar a melhorar o ensino, né? Para ajudar vocês como estudantes a aprender mais e melhor? Então, olha só, alguns princípios que a gente tem que ter para poder utilizar esses dispositivos em sala de aula. Primeiro, sempre seguir as orientações do seu professor. Então, esses dispositivos, o uso deles tem que ser de acordo com a orientação do seu professor. Sempre que você for usar, abordar temas referentes à aula, tá? Então, quando você está na escola, não é hora de olhar a rede social. Se você vai usar o seu smartphone, abordar temas da aula. O principal objetivo é de enriquecer o conteúdo que você está aprendendo na sala de aula, para te ajudar a aprender isso melhor e mais, certo? Quando devemos usar, então, na escola? As escolas e os professores devem trabalhar em conjunto, para que o uso das tecnologias seja saudável, equilibrado e com objetivos claros. O uso do tablet na sala de aula pode trazer inúmeros benefícios para os alunos, como o aumento da produtividade e o acesso a diversas informações. Então, esse uso, pessoal, ele deve estar realmente focado no processo de ensino e aprendizagem, tá? Não é um uso indiscriminado, usar por usar, usar para ficar assistindo meme ou ficar na rede social. Não! O uso, ele tem que ser em conjunto com o que o professor está usando, com o que o professor está ensinando, tá? Então, usar um aplicativo que foi orientado pelo professor, que vai lá te dar uma experiência dentro daquele conteúdo, esse é um uso legal, né? Um uso que vai te trazer benefícios no teu processo de ensino e aprendizagem. As redes sociais, os memes, os jogos, você deixa para quando você não está na sala de aula, certo? Para quando você estiver na sua casa, com os seus colegas. No ambiente da sala de aula, o uso, ele tem que estar voltado para aquilo que estamos fazendo na sala de aula, ok? O uso do tablet na escola pode ajudar a evitar problemas de saúde, você sabia disso? Já que todo o conteúdo necessário está incluso em um único material, evitando o peso das mochilas. Ou seja, isso ainda não está acontecendo, mas acredito que daqui alguns anos, a gente vai, por exemplo, substituir os livros didáticos que você tem que carregar todo dia, por exemplo, por um tablet. Já existe essa possibilidade de acessar os livros didáticos a partir de um tablet, tá? Como eu falei para vocês sobre aquela, sobre os e-books, né? Então, os livros didáticos já estão nesse formato de e-book e você consegue acessar a partir do tablet. Então, ou seja, estamos esperando chegar o dia em que você não vai precisar levar a sua mochila cheia de livros didáticos para a escola, mas você vai levar o seu tablet e lá na sala de aula acessar os livros de acordo com a orientação do professor e às vezes ir muito além do livro, né? Do e-book do livro didático, mas acessar muitas outras coisas que vão enriquecer o seu conhecimento, tá bom? Quando devemos usar na escola, né? E na aula de educação física, por exemplo, né? Houve um professor aí que adaptou, por exemplo, o jogo Angry Birds, né? Aquele jogo que você tem que derrubar as torres, né? Jogando lá os passarinhos a partir de uma catapulta. Ele adaptou esse jogo para a realidade da quadra, né? Então ele criou aquelas torres usando materiais lá reciclados, né? E no lugar dos passarinhos ele utilizou uma bola e um elástico na trave. Então os alunos fizeram o Angry Birds físico, vamos dizer assim, né? Eles tinham que puxar o elástico, soltar a bola e tentar derrubar lá aquelas caixas, né? Ou o equipamento que foi colocado ali, né? Então essa é uma forma, por exemplo, um professor que adaptou um jogo eletrônico para a realidade da sala de aula, para a realidade da quadra agora, né? A gente falando especificamente da educação física, tá? Aqui um outro exemplo também, né? Um outro professor de educação física que fez o quê? Porque ele, a partir daquele jogo, né? De montar, de combinar os doces, né? Ele levou uma outra proposta para os alunos, né? Em vez de um outro jogo eletrônico, que em vez de combinar doces, você combinava frutas. E com isso ele incentivou os estudantes a trocar o consumo de doce pelo consumo de frutas. Então o professor fez o uso de um jogo eletrônico para mudar um hábito entre os alunos. E quando que a gente não deve usar na escola? Quando não for orientado pelo professor, temáticas que não agregam em nada o aprendizado, né? Ficar entrando na rede social. Jogos que fujam do contexto educativo, que não tem nada a ver com o que o professor está fazendo. Quando o uso desvia a atenção ou foco do conteúdo da aula. E quando não for recomendado para a sua faixa etária. Isso é outra coisa muito importante, pessoal. Sempre que você for colocar um jogo, for entrar num jogo ou qualquer mídia que você for consumir, verifique a recomendação da faixa etária, tá? Não tenha pressa. Só assista, só consuma aquilo que está de acordo com a sua faixa etária, tá bom? Senão isso pode te trazer alguns problemas. Segunda atividade, então. Vamos colocar em prática o que estudamos. Conforme o material de estudo recebido previamente, é possível concluir que as tecnologias possibilitam novas formas de aprendizado e construção de conhecimentos. Quando bem utilizados, as vantagens são muitas. Em pequenos grupos, em uma cartolina, vocês irão criar um mapa mental com as vantagens do uso de tablets na sala de aula e depois apresentar para o grande grupo. Então, o professor de vocês aí vai ajudar nessa atividade, vai dividir vocês em grupos. Vocês vão ter um material para criar, desenhar um mapa mental sobre o bom uso dos tablets e dos smartphones na sala de aula, tá bom? Tempinho para vocês copiarem o enunciado e já depois conversarem aí como que vocês vão se organizar para a atividade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, recuperando aqui, né, resumo do que nós aprendemos hoje. o tablet é um tipo de computador portátil de tamanho pequeno, fina espessura e com uma tela sensível ao toque, chamada touchscreen, assim como a tela do seu smartphone. Os principais sistemas operacionais desses dispositivos são também o Android ou o iOS, e o seu uso na sala de aula, quando bem aplicado, traz grandes benefícios para a educação e para a sua aprendizagem, ok? Ficamos por aqui hoje, gente. Um abraço para todos vocês. Até mais!